É, meu amigo falou que é bom, eu quero provar também Desculpa, olha, desse jeito, mas se eu te comer não conto pra ninguém Sei que você gosta de negão e quer me pegar também Moleque tá solteira, pode vir pro meu areia Rádio Mandela Digital, com Pioio, Zé Uela Se a taceta no pula-pula, vai, no pula-pula, cabra No pula-pula, se a taceta no pula, vai, se não vem No pula-pula, vai, no pula-pula, a coreografia é assim, ó Bota, 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 bota isso, a mão do joelho, dê isso Desce bem devagarzinho, caralho, desce pinando uma bunda Depois sobe pinando uma bunda, depois desce pinando uma bunda Hoje vem do quarto pelado, com a cara de cabeça brava Rádio Mandela Digital, com Pioio, Zé Uela Eu adoro Meu amigo falou que é bom Quero provar também Desculpa, olhar desse jeito Mas se eu te pegar eu não conto pra ninguém Sei que você gosta de negão E quer me pegar também Moleque tá solteira Vem tremendo, vem tremendo, tremendo, tremendo MC Marques Cnnassu, ó Senta, senta nu Pula, 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 pula E aí